Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós temos uma situação problema sobre escala. Toda vez que você for resolver uma situação problema, é muito importante que você faça a leitura analisando quais são os dados que esse problema fornece. E também um item muito importante é observar o que o problema está perguntando. No nosso caso aqui nós temos a seguinte situação problema. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A localizada no estado de São Paulo e uma cidade B localizada no estado de Alagoas é igual a 2 mil quilômetros. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades era de 5 centímetros. Determine a escala utilizada nesse mapa. Então vamos anotar aqui quais são os dados. A primeira coisa que eu vou anotar é verificar o que o problema está perguntando. Determine a escala utilizada nesse mapa. Então se é a escala utilizada nesse mapa, eu vou colocar aqui como E, que é o que nós queremos. E o que mais que o problema nos oferece? Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A localizada no estado de São Paulo e uma cidade B localizada no estado de Alagoas é de 2 mil quilômetros. Então a distância real em linha reta é de 2 mil quilômetros. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades era de 5 centímetros. Então eu tenho aqui uma cidade A e uma cidade B. No mapa, qual é a distância no mapa? 5 centímetros. Então vou colocar aqui, olha, no mapa nós temos uma distância de 5 centímetros. Porém a distância real em linha reta são 2 mil quilômetros. Vou colocar aqui real, para nós sabermos a distância real, 2 mil quilômetros. Para nós calcularmos a escala utilizada nesse mapa, nós temos que relembrar aí o conceito de escala. O que que é escala? Então a escala, representada aqui pelo E, vai ser igual a razão, vai ser igual a razão da medida do desenho, ou seja, no nosso caso, a medida que foi oferecida no mapa, sobre a medida real. Então a escala vai ser igual a razão entre a medida do desenho sobre a medida real. Então vamos montar aqui a escala deste problema. A escala vai ser igual a razão entre a medida do desenho, no caso é o mapa. No nosso caso aqui, qual a medida do mapa? 5 centímetros. Sobre a medida real, que nós já tínhamos anotado aqui nos dados, 2 mil quilômetros. Só que o que que a pergunta está fazendo aqui? Determine a escala utilizada nesse mapa. Nesse mapa, nós temos a medida em centímetro. Então perceba que nós temos aqui, olha, a distância do mapa em centímetro e a distância real em quilômetro. Então nós vamos transformar tudo para centímetro, porque determine a escala utilizada nesse mapa. Então aqui no caso, nós temos que a distância no mapa é de 5 centímetros. Então nós vamos transformar a distância real em centímetro. Nós vamos transformar quilômetro para centímetro. E como que nós fazemos isso? Vamos relembrar também aqui um pouquinho. Um quilômetro, um quilômetro é igual a mil metros. Mil metros. Um metro tem quantos centímetros? Cem. Um metro tem cem centímetros. Agora vamos acompanhar aqui o raciocínio. Um metro tem cem centímetros. Dois metros tem duzentos centímetros. Três metros, trezentos centímetros. Quatro metros, quatrocentos. Cinco, quinhentos. Então se nós observarmos aqui, basta eu ir multiplicando por cem. Um vezes cem, um metro, cem centímetros. Dois, duas vezes cem, duzentos. Três, três vezes cem, trezentos. E assim por diante. E mil metros, que é um quilômetro? Mil metros vai ser mil vezes cem. Mil vezes cem, cem mil. Então um quilômetro, que é igual a mil metros, vai ser igual a cem mil centímetros. E para eu transformar quilômetro em centímetro, basta eu multiplicar por cem mil. Então no caso aqui eu vou ter dois mil vezes cem mil. Então dois mil quilômetros para transformar em centímetros, eu multiplico por cem mil. E aí como que vai ficar isso daqui? A escala vai ser igual a cinco sobre dois mil vezes cem mil, vai ser igual a duzentos milhões. Então se você estiver na dúvida, faz aí. Dois mil vezes cem mil, você terá esse resultado aqui, duzentos milhões. Então a escala vai ser igual a cinco sobre duzentos milhões. Só que aqui eu posso simplificar. Simplificar por quanto? Por cinco. Então a escala aqui vai ser igual a cinco dividido por cinco, um. Sobre duzentos milhões dividido por cinco, quarenta milhões. Então a escala aqui vai ser um para quarenta milhões, ou seja, a cada um centímetro medido aqui na régua, vai ser igual a quarenta milhões de centímetros reais. Então a cada um centímetro aqui no mapa vai representar quarenta milhões de centímetros reais. E ainda nós podemos descrever da seguinte maneira, que a escala vai ser igual a um para, ó, esses dois pontinhos vai representar um para quarenta milhões. Um centímetro da régua vai ser equivalente a quarenta milhões de centímetros reais. Bom pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com ele. Se você gostou, vou pedir aí para você clicar em gostei. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e compartilhe este vídeo com aquele amigo que também está estudando e precisando deste conteúdo. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.